O que já passei Já passei fome e creio mais nesse deserto Estou assim É esse aí Estou Amor Hoje eu estou no pé Pra chegar aqui Sempre em Deus esperando e acreditando Estou Estou É assim que acontece com todo aquele Estou Estou Assim Estou É essa vitória que em sua vida Estou 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 Hoje eu estou 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 Estou